Música Professor Gil Martins, muito obrigada por estar comigo neste podcast da Universidade Europeia. Já vamos falar da distinção. Antes disso, reformou-se no ano 2000. Como é que tem sido? Não, eu reformei-me do Serviço Nacional de Saúde, mas mantive o consultório e mantive o lugar do Instituto de Oncologia no serviço que eu tinha criado. Só que, depois, há três anos, a senhora ministra de exercício entendeu que os reformados não deveriam continuar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu e mais cinco colegas saímos e, a partir dessa altura, fechei o consultório, o cheque não se justificava. Ainda tinha coisas para dar, digamos assim, e, portanto, ficou triste. Isso é normal, não é? Pois, eu penso que não estavam a aproveitar coisas que podiam ser úteis, porque, no fundo, para mim, não era realmente pessoalmente importante, a não ser de pensar que podia ajudar a tratar as coisas melhor. Eu tinha uma opinião de uma experiência grande, porque há um grande prémio Nobel que dizia uma coisa muito interessante. Quer dizer, que não era suficientemente novo para saber tudo. E, por outro lado, que, normalmente, era bom uma pessoa velha, porque tinha experiência, e uma pessoa nova que tinha muita energia. São estas duas coisas que a gente tem que conciliar. De maneira que eu tive pena, porque achava que podia ser útil, não propriamente para substituir os outros, de maneira nenhuma. Mas, há uma altura em que nós temos que ser substituídos. Eu era presidente dos atletas olímpicos e fui escolher um para me substituir, porque não fazia sentido. Se eu queria que a associação tivesse valor e andasse para a frente, não era com 90 anos que eu ia resolver o problema. E, portanto, tinha que ter outra pessoa mais nova, que tivesse outra dinâmica, outra energia, novas ideias, etc. A junção dos mais novos e dos mais velhos era aproveitar o que havia e tentar melhorar. Porque, realmente, há outra pessoa, também interessante, que dizia que a melhor maneira de não progredir é estar contente com o que se faz. Se você está contente com o que se faz, não progride. Se você tem dúvidas e pergunta se não haveria outra maneira melhor de fazer, é isso que vale a pena. E, então, a pergunta que se impõe é se concretizou tudo aquilo que queria ter concretizado ou não. Agora, felizmente, com estes três anos de menor atividade técnica, publiquei só três trabalhos em revistas internacionais. Que nunca tive tempo, médicas, que nunca tive tempo de publicar. Eu ia aos congressos, apresentava os trabalhos com fotografias maravilhosas que a minha mulher fazia, porque valorizava imensos os meus trabalhos, tinha fotografias muito bonitas, a apresentação era excepcional, porque ela desenhava tudo muito bem, eu fazia uns gatafunhos horríveis e ela põe aquilo tudo muito bonito, de maneira que eu fazia um grande êxito. Mas nunca publiquei nada porque não tinha tempo. Estava de manhã na Estefânia, à tarde no Instituto do Campo, depois ia para o consultório e depois, sem falar já na Ordem dos Médicos, 10 anos e tal. Portanto, com todo esse trabalho, eu não tinha tempo de escrever coisas. Apresentava os trabalhos e um dos problemas que eu tenho agora, às vezes pedem recordes, quer dizer, indicações de coisas que eu operei há 40 anos, o que é um bocado complicado às vezes. Mas porquê? Porque acha que já passou muito tempo e já não vale a pena? Já não lembro. Ah, já não lembro. Quer dizer, para publicar 13 trabalhos que já estão publicados e ainda há uma série deles que estão para sair, que estão à espera de ser aprovados ou não, quer dizer, isso tudo é uma coisa que a pessoa já não se lembra todos os pormenores, quer dizer, e um nome de não sei quem, sinceramente, às vezes é difícil. Qual foi a parte mais gratificante de toda, eu sei o que é que vai responder, ou pelo menos penso que sei, de toda a sua atividade prática, digamos assim, em termos de... Foram as operações que, de facto, rodaram o mundo, porque foram sete segundos, sei, sete aquelas mais complicadas. Essas foram muito interessantes para mim e para os doentes, também menos mal. Para os doentes é que foi bom, claro. Mas eu tive, por exemplo, uma operação que nunca tinha sido feita no mundo, nem voltou a ser feita. Foi tirar a pele toda da cara de uma criança. Por exemplo, essa operação que demorou 12 horas, mas, no fundo, ele só morreu 30 anos depois. E ele não tinha hipótese nenhuma, ele tinha sido abandonado para morrer. Pronto, não havia nada. Os pais foram deixar ao hospital, porque já tinham... Como é que o professor fazia essa seleção das operações? Como é que era feita? Não, era pensar. Quando eram casos complicados, perguntava o que é que os outros achavam, o que é que eles fariam. E depois decidia eu, porque a responsabilidade, e assim, não, era minha. Isso aí, eu era um bocado de maçador, eu decido. Agora, ouvia os outros, porque acho que é útil ouvir os outros. E depois tentava conjugar a experiência deles com a minha, e depois eu decidia. Bem ou mal, fazia o possível que fosse bem. E isso foi o mais gratificante ou não, professor? Ou houve outras coisas mais gratificantes na sua vida? O gratificante foi sempre que eu safava um doente e dizia-me, óbvio, pressa, era gratificante, porque eu ficava satisfeito, tinha conseguido aquilo que desejava. E às vezes, aliás, um dos problemas que eu tive mais complicado, em que eu fiz tudo certinho, mas os pais ficaram zangadíssimos comigo, porque achavam que eu tinha feito mal, só que eu, em consciência absoluta, tinha feito tudo o que podia ser feito. Pessoal, o doente morreu. Eu não sou infalível e não consigo salvar toda a gente. Professor, como é que tem acontecido, de facto, a evolução da medicina na área, na sua área, digamos assim? Como é que tem visto esta evolução? Eu tenho visto esta evolução que estão cada vez a descobrir-se mais coisas que permitem individualizar cada doente. Antes, havia, digamos, uma terapêutica que era dada praticamente igual a todos e, hoje em dia, cada vez está mais a individualizar e a dar a terapêutica específica para aquela pessoa e para aquela situação. Isso é bom, não é? Com certeza. É melhor porque é mais perfeito e os resultados têm que ser melhores, como é evidente. E, portanto, por outro lado, tem havido muita investigação sobre a parte genética e a parte molecular, etc. E tudo isso vem permitir terapêuticas mais eficazes. Portanto, poderá ser mais difícil de dominar. A clínica geral continua a ser a medicina de base de qualquer sistema de saúde, não há dúvida nenhuma. Mas, depois, é preciso o especialista, é aquele indivíduo que se dedica especificamente a um determinado setor e que desenvolve, por um lado, aprende o que os outros fizeram e ele próprio tenta desenvolver a situação. Portanto, para os jovens médicos, hoje, o futuro que têm pela frente é muito melhor do que era no seu tempo ou nem por isso? Em termos de qualidade daquilo que praticam, muito melhor, seguramente. Em termos das condições de trabalho, muito pior, seguramente. Então, porquê? Para mim, acho que o sistema de saúde, a primeira coisa fundamental que tem é a liberdade de escolha. Eu sou um chato com a liberdade de escolha. Porque toda a gente fala em liberdade, mas quando chega à saúde, já não é preciso. Aliás, temos aí um exemplo muito favorável, mas que eu considero insuficiente, que foi, dentro do Serviço Nacional de Saúde, já se podia dar de médico e de setor e não ter que ser onde se vive, é que se é assistido. Mas isso é bom, não é? Isso é ótimo, mas é insuficiente quanto a mim. Porque isso devia ser extensivo a uma conjugação num sistema que esquecesse as opções partidárias, não mudasse como cada governo, as ideias não mudassem. E dissesse assim, se eu tenho que conjugar a ação do Estado, social e privado, de tal maneira que todas funcionem harmonicamente. Não é dizer, o Estado é que conta. Não. Usem o privado, que tem defeitos graves. Usem o Estado, que tem defeitos graves. Mas usem, então, um sistema que eu proponho que seja no meio dos dois. Que tenha as vantagens dos dois e não tenha os inconvenientes dos dois. Acha que o futuro é por aí? Eu acho que tem que ser. E se os senhores políticos não perceberem isso, estamos perdidos. Ser bastonário, o que é que significou? Porque foi muito contestado também, não é? Sim, foi um trabalho bruto e, graças a Deus, que não fui eleito para o quarto mandato. Apesar de ser uma história um bocado complicada, mas, felizmente, que eu estava perfeitamente desgotado. Porque continuava a trabalhar na Estefânia, no Instituto do Câncer e no consultório. E, além disso... E era presidente. E a Ordem dá imenso trabalho. Eu admiro até o atual bastonário, quer dizer, o trabalho formidável que tem tido. Porque, realmente, é muito pesado e há muito trabalho e há muita responsabilidade. E eu tinha também uma coisa curiosa. Havia um colega que me criticava muito, que eu trabalhava muito comigo e dizia Tu respondes às cartas todas? E eu disse, pois respondo. Eu não admito que me mandem uma carta e que eu não respondo. Mas as ordens têm vindo a perder terreno? Têm vindo a perder terreno. E acho que a lei que saiu recentemente sobre as ordens é um disparate total. E espero que volte para trás e que eles percebam o disparate que façam. Acho que as ordens têm que ser independentes. Não podem estar sujeitas ao poder político. Arrume um bocadinho. Eu sou contra, pronto. Sou contra estatário. Tendo em consideração a sua vida dedicada à pediatria, digamos assim, uma grande parte dela, o melhor do mundo são mesmo as crianças? Não. São ótimas. Quer dizer... Ou são. O melhor do mundo são as crianças. Não, tem uma coisa... Tem uma grande variedade. E eu gosto da variedade. Quer dizer, eu sou pouco por fazer sempre a mesma coisa. Acho que tem todo o respeito para os especialistas específicos. Só fazem aquilo. É ótimo. Mas eu gosto muito de fazer um bocadinho de tudo. E toda a vida fiz um bocadinho de tudo. Acho. E é isso que eu gosto. E as crianças têm também uma coisa... É uma patologia que é de doenças completamente diferentes dos adultos, de um modo geral. E tem muito mais coisas surpreendentes e que a gente tem que raciocionar e pensar o que é que eu faço neste caso para me adaptar à situação. Não se pode ser o mesmo médico, digamos assim, de adultos e crianças, não é? Não há uma standardização exata, quer dizer. Ok. E, portanto, eu acho que isso é extremamente interessante. Nós podemos ter que pensar e imaginar como é que vamos dar a solução. Interessante. A sua vida já deu origem a muitas comemorações e condecorações pelas ações realizadas. Vai receber mais uma, desta vez, pela Universidade Europeia. O que é que sentiu quando soube desta distinção? Bom, não me compete a mim avaliar o valor da distinção. Portanto, não sou eu que vou avaliar se foi justo ou injusto. Deu-me muito prazer e, muito curiosamente, até teve outra coisa. É que eu apresentei, em 1969, no primeiro congresso mundial, uma terapia nova para os tumores da criança, que era a quimioterapia. Porque a escola francesa dizia que se fazia raio-x. E eu apresentei quimioterapia. Ora, poliquimioterapia. E várias drogas, simultaneamente, para atuar em várias fases do ciclo da célula, etc. Bom, e então um jornal americano quis publicar aquilo. E eu disse, não, nem pense, agradeço muito, mas isso vai ser a minha tese de doutoramento, que eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Apesar de eu ter sido 15 anos professor, era professor convidado. Claro. Nunca fui, nunca tive doutoramento. Pois sim, agora vai. E até tinha-me certa pena de não ter conseguido, mas nunca, não tinha tempo, sinceramente, porque o doutoramento é uma coisa séria. Sim. Não se pode fazer assim em cima do joelho, como se chama a dizer. E, portanto, achei-me muito curioso e até foi simpático. Agora, por ter em mente, ir ter aquilo que nunca tive. E ainda por cima com a doutora Maria de Leim, com... E com uma boa contraparte. É? Sem dúvida. Acha que os dois, digamos, que a doutora Maria de Leim merece também este prémio e, portanto, é mais do que importante. Houve uma altura em que eu estava na Lia Portuguesa Contra o Câncer e ela estava como administradora no Instituto do Ipeu. E em que ela foi atacada injustamente. E eu defendia, porque acho que ela merecia. Ela foi sempre impecável. Eu, politicamente, não tenho exatamente a mesma ideia dela, mas isso não interessa nada. Eu costumo, às vezes, dizer de brincadeira, é a minha amiga inimiga. Amiga porque, de facto, sou amigo dela e a respeito-a muito. Politicamente, temos ideias um bocadinho diferentes. Vai ser, por ver os dois juntos. Mas eu não gosto da política. Porque eu sou democrata cristão, digamos, em termos genéricos, mas não sou afiliada em partido nenhum, nem quero. Aliás, até fui convidada para secretária de Estado da Saúde há muitos anos atrás do tempo de Sousa Sá-Cardeneira. E disse muito obrigado, mas não quero. Não é por aí no caminho. Não, eu quero estar independente, dizer o que eu penso e o que eu acredito que está certo, quando quiser. E não estou condicionado por nenhuma entidade que prejudique ao partido, não pode ser. De maneira que tenham paciência política comigo, não vai por aí. Professor, estamos a acabar o tempo deste podcast. O que é que a vida lhe tem ensinado? É tentar dormir descansado e pensar que fiz o que devia ter feito. Só me tenho de feito isso. Quer dizer, eu pensar que realmente tenho procurado fazer aquilo que achava que estava certo. E mais nada. E morrer descansado, porque ficar cá não fico, com certeza, de maneira que não há problema. Ainda falta muito, não se menciona nisso. Professor Gentil Martins, muito obrigada por ter estado comigo neste podcast da Universidade Europeia. Mais uma vez, foi um gosto. Muito obrigada. O prazer foi o meu. 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 O que é isso?